Quem se acha burra se levanta agora. E a senhora se acha burra, mãe? Não, eu tenho pena de ver você sozinha. Mãe, aula de química agora. Vixe, que até logo química. É, bora. Quais são as reações do álcool? Chorar pela ex, achar que é rico e ficar valente. Um animal que tem quatro pés, ele é um quadrúpede. Quadruple. E a senhora que tem dois pés? É Irene. Peidou. E o que está acontecendo com vocês? Doutora, essa miséria não quer mais fazer xilimeque comigo. Amém, doutora. A bicha levanta de ano em ano. Ela quer que eu gaste com ela. Ô mãe, a senhora gosta de ensinar? Gosto sim. Adoro ensinar. Só não gosto de ser professora de natação. Por quê? Que a gente ensina, ensina e o aluno nada. Mãe, geografia, certo? Quem nasce em Mossoró? Mossoró é. Quem nasce no Rio? Peixe. Não, Carioca. Carioca. Quem nasce em Minas? Minhoca. Não, mãe, Mineiro. Mineiro. Quem nasce na Bahia? Banheiro. Mãe, matemática, certo? Certo. Vamos lá. Quanto é um menos um? Um. Não, mãe. Vou lhe dar um exemplo. Eu tenho uma manga. Eu chupo a manga. Sobra o quê? O caroço. Ô mãe. Oi. Olha aqui pra mim. Me diga uma palavra com a letra C. Vassoura. Não, mãe. Então onde é que tá o C na palavra vassoura? No cabo. Mãe, a senhora tem 10 reais. Pede mais 10 a papai. Fica com quanto? Continuo com os 10. Ô mãe, a senhora não sabe matemática não. Eu posso não saber de matemática, mas seu pai eu conheço. Ele não dá um real a ninguém. Ele não dá um real a ninguém. Não. Até a senhora. Até a senhora.